Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Todo domingo nós nos encontramos aqui, nós temos este encontro marcado e você apareceu, graças a Deus. Nós formamos esta grande família que reza, que se prepara de forma especial para bem celebrarmos a Eucaristia, dia do Senhor, é dia de irmos buscar o corpo e o sangue de Jesus lá na nossa paróquia, na nossa comunidade. Que coisa linda, né? É o maior mistério, o maior milagre que acontece na nossa vida. Nós vamos falar de um santo hoje, olha que ele dizia isso. Eu vou repetir durante estes nossos momentos aqui de oração, mas algo que fica muito no meu coração. Ele dizia, quem comunga o corpo e o sangue de Jesus tornam-se cristóforos. O que significa essa palavra? Cristóforos, aqueles que portam Jesus, aqueles que levam Jesus consigo como se fosse um sacrário vivo. Que coisa linda. E estou falando de Cirilo de Jerusalém. Cirilo nasceu em Jerusalém, por isso é o nome, né? Lá em Israel, entre os anos 315, 317. Claro que há muitas dúvidas sobre essas datas antigas. Seus pais eram cristãos e ainda jovem, jovem, sentiu-se chamado para servir a Deus. Aos 30 anos recebeu a ordenação sacerdotal. Ele viveu num tempo de grandes heresias que estavam causando profundas divisões na igreja, irmãos. No ano 348, foi sagrado bispo de Jerusalém. Exerceu o ministério durante quase 35 anos. Desde o início de sua vida religiosa, sempre preferiu a catequese aos assuntos polêmicos, pois possuía uma personalidade afável e suave. Porém, de maneira contundente, foi sempre fiel à ortodoxia da fé e à verdade de Cristo. Sua canonização demorou, porque durante muito tempo, seu pensamento teológico foi considerado meio vacilante. Mas em 1882, o Papa Leão XIII, na solenidade de sua canonização, honrou São Cirilo de Jerusalém com os títulos de doutor da igreja e príncipe dos catequistas católicos. Olha que bonito. Um de seus belos ensinamentos é sobre a importância da Eucaristia, né? Como eu já disse, ele dizia que todos que comungam, então, se tornam portadores de Jesus. Olha que coisa linda. Que nós possamos ser portadores de Jesus no dia de hoje, hein? Ele é o príncipe dos catequistas. Os queridos catequistas que nos acompanham, inspirem-se nele, em São Cirilo de Jerusalém, para que vocês possam hoje levar com alegria o evangelho, levar com alegria o amor de Deus a essas crianças, esses adolescentes com os quais vocês vão se encontrar, hein? Muito bem, povo de Deus, continue mandando aqui os seus pedidos, seus agradecimentos. Estou gostando muito de escutar a devolutiva de vocês. Vocês conversam aqui conosco, mandam mensagens. Isso é muito importante. Lá na página oficial da TV Aparecida no YouTube, deixa lá o seu pedido. Curte lá e também compartilhe para mais pessoas poderem ver esses vídeos e rezarem conosco. Vamos, então, começar agora este momento bonito de oração profunda, invocando a Santíssima Trindade. Vamos lá juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. E vamos agora cantar. Cantar faz muito bem para o Espírito, né? Quem gosta de cantar aí? Eu gosto. Então vamos soltar a nossa voz, vamos rezar duas vezes cantando ao Senhor e assim vamos estar preparadíssimos para receber a palavra que Deus tem nos dizendo no dia de hoje. Cantem comigo. Confiei no Teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei Teus bens, ó Pai, e Te dou este pranto em minhas mãos. Muito bem. E a palavra de Deus hoje nos leva, então, para refletir o tema do acolhimento. Acolher sempre também é evangelizar. Com os braços abertos, nós recebemos principalmente aqueles que estão mais precisando de nosso abraço, de nossa acolhida. A leitura diz o seguinte. Então essas palavras, mais uma vez, São Paulo, conversando com a sua comunidade lá de Roma, comunidade romana. Então é uma das maiores cartas de São Paulo, se você for ver lá no Novo Testamento, que é a carta aos romanos. Mas com muita paciência e tirando um pouquinho de tempo para você, você consegue ler e vai se inspirar muito na sua caminhada cristã. E Paulo está dizendo exatamente isso. Para a nossa vida de comunidade, não fiquemos buscando grandezas ou nos aparecer. Não vamos lá buscar aparecimento e palco para que nós apareçamos mais do que o próprio Jesus. Isso se torna realmente banal. Quando a gente quer, então, claro, evangelizar, nós colocamos primeiramente a palavra, a mensagem de Jesus à frente. E depois somos nós que chegamos, os mensageiros, para que nós não confundamos. Nem nós que somos pregadores, sacerdotes, bispos, o Papa Francisco, seja quem for, você que evangelize na sua comunidade. E nem vocês, o povo de Deus que nos acompanha. Nós não podemos confundir as coisas, senão a gente começa a ver ídolos por todas as partes, né? Não estamos aqui para ser ídolos ou famosos, estamos aqui para falar de Jesus. E Jesus precisa estar à frente, Jesus precisa estar em evidência sempre. E que nós possamos, então, queridos irmãos e irmãs, ser esses acolhedores lá na comunidade. São Paulo está pedindo a sua comunidade de Roma, mas também vale para nós hoje. Como é que você é lá na sua comunidade? Pergunto para você hoje. Sabe que você está acolhendo bem as pessoas? Certa vez uma senhora lá nas missões disse para mim, olha padre, eu fui para uma igreja, pequena igrejinha lá, né? De outra denominação e me acolheram muito bem. Eram muito poucos lá, eu me senti muito bem acolhido. E quando eu ia para a paróquia lá, que é grande, a paróquia católica lá da minha comunidade, eu me sentia um vazio, uma frieza de todo mundo. Então pensem bem, por que São Paulo está dizendo isso? É importante que nós acolhamos as pessoas. É importante que elas se sintam em casa, que elas se sintam realmente irmãs, irmãos e irmãs juntos celebrando a Eucaristia, celebrando a festa das núpcias do Cordeiro aqui já na Terra. Então meus queridos irmãos e irmãs, acolher bem, aqui é um moto, aqui é na realidade um tema aqui da desaparecida, acolher bem também é evangelizar e é isso mesmo, temos que levar isso para a nossa vida. Então acolhemos os irmãos e as irmãs, assim como nossos queridos São Cirilo de Jerusalém, foi acolhedor, foi catequista, mostrou para as pessoas que estavam chegando na igreja a importância que elas têm para o coração de Deus, para o coração de Jesus. Continuemos também mostrando para as pessoas o quanto elas são importantes para Deus. Vamos suplicar então as bênçãos de Deus para que sejamos melhores na nossa caminhada. Senhor, ensinai-nos a olhar com carinho a necessidade dos nossos irmãos e irmãs e sermos acolhedores e generosos no nosso dia a dia. É isso que nós pedimos a Deus no dia de hoje. E o que você está pedindo? Vem aqui, né? Chegaram aqui alguns pedidos, alguns agradecimentos. Queremos colocar agora no coração de São Cirilo de Jerusalém para que ele apresente a Deus. Por sua intercessão, que essas pessoas consigam o que elas estão pedindo. A Iracema de Cáceres, lá no Mato Grosso, ela diz assim, acompanho a programação da TV Aparecida pelo canal no YouTube. Tem sido uma benção em minha vida acompanhar as reflexões, as homilias, os programas. Hoje eu não quero pedir, mas sim agradecer por tudo que Deus tem feito em minha vida. Um grande abraço para todos da TV Aparecida. Que coisa linda, Iracema. Muito obrigado, viu, por seu testemunho de fé. Um coração grato é um coração que nos inspira. Todos nós ficamos inspirados ao ouvir pessoas agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelas graças e milagres que elas recebem. Também a Márcia Inês de Camaçari, na Bahia, diz assim, gostaria de pedir uma benção especial para o meu marido, que faz aniversário neste mês. Que Deus e Nossa Senhora possam continuar abençoando-o. Márcia, olha, Deus abençoe seu esposo, parabéns pela vida dele. E todos os aniversariantes que estão agora nos acompanhando, parabéns, vão fazer aniversário neste mês. Um abração muito carinhoso a todos vocês. E vamos agora voltar os nossos olhares, voltar aqui o nosso olhar para nosso querido São Cirilo de Jerusalém. E juntos rezemos. Ajudai-nos, São Cirilo de Jerusalém, a buscarmos sempre a fé, a perseverança e a mansidão, para que vivamos com fidelidade o que Cristo nos ensinou. Ensinai-nos a suportar as perseguições, injúrias e falsas acusações, com o coração puro, sem temor, sem ódio, olhando apenas para Cristo. São Cirilo de Jerusalém, intercedei por nós. Amém. São Cirilo está aqui. Olha, escolher, está escrito em inglês aqui, hein? Que chique. Deus abençoe, né? Todos vocês que nos acompanham. E aprendam mais sobre a vida de São Cirilo de Jerusalém, meu povo. É muito bom aprender sobre a vida dos santos e das santas da nossa igreja. Eu tenho lido alguns comentários e as pessoas falam, nossa, nem sabia que tinha esse santo. E quanta riqueza eles têm para nos oferecerem. Por isso nós convocamos vocês também a aprenderem mais sobre a sua igreja. Olha, o livro que eu quero indicar para vocês hoje é, Vocês Querem Ser Santos? É um convite para trilharmos um itinerário espiritual rumo a esse encontro verdadeiro e transformador com o nosso Deus, seguindo os passos de Jesus Cristo, movidos pela força do Espírito Santo. Mas o que é ser santo, hein? Os santos não são seres do outro mundo, são sim irmãos e irmãs que tiveram coragem de assumir sua humanidade de forma consciente, entregando-se a um relacionamento de grandiosa confiança com seu Criador. Todos nós podemos ser santos, viu? Não canso de dizer isso. Por isso esse livro convida-nos a fazermos essa caminhada desafiadora. Todos juntos, rumo à santidade. Olha, quem escreveu esse livro fui eu mesmo, então eu escrevi para vocês, para que vocês possam fazer esse itinerário bonito, gostoso, de relacionamento com Deus. Somos amigos, nós somos filhos amados de Deus, tá bem? Então vale a pena, entre em contato lá com a Editora Santuário e adquira o seu. Com esta bênção final, que você possa ser bênção por onde você for no dia de hoje, meu irmão, minha irmã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, por intercessão de São Cirilo de Jerusalém, desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então nós estamos combinados, hein? Nós nos vemos lá na missa. Todo mundo participar no dia de hoje, hein? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto